Eu não consigo entender você Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer Olha pra trás, veja tudo o que fez Agora quer brigar comigo e não vai ter outra vez Tô cansado de sair no meio da noite e se satisfazer Um minuto depois de matar minha vontade eu me arrepender Saí de madrugada no meio da balada Mudar minha vida pra viver você Só pra viver você Você sabe que eu sou curto você E que me ter as mãos O peço que às vezes me entregue Esperando a sua ligação Calma fora de mim Esquece o que eu falei Traz o litrão que eu cheguei Eita caralho, você se embestou agora